Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Vitalina. Olha só pra isso gente, os botões já estão abrindo, começou a abrir hoje, o que é isso né gente? Olha só, você compra uma catiléia, vê que ela está enraizando bem no vaso, seja o vaso de plástico, de cerâmica ou no tronquinho assim, e ela está enraizando, o vegetal está bem, está brotando, tem claridade pra ela, adubação, seja lá o adubo que você usar né, cada um usa o seu adubo de preferência, não mexa, não troque de lugar, deixa ali que olha, no tempo dela ela floria, gente, isso aqui é 4 anos e está florindo. Já nem lembrava mais como é que era a cor da flor dela, com esse amarelo meio esverdeado lá no labelo lá, olha só pra isso, duas pinceladas ali de amarelo, mais pra verde né, um lá de outro, é maravilhoso, olha pra isso. Que lindo, eu preciso descobrir, quem me ajuda sempre é a professora C, mas se você sabe aí a ideia dela, me deixa aí nos comentários, olha só os botões né, que eu postei na comunidade, no Instagram tá, os botões dela assim ó, rosado, coisa mais linda gente, valeu muito a pena esperar os 4 anos ó. Então é isso aí né, a dica é essa aí, fez tudo certinho, tá vendo que tá tudo certo, e tem bastante claridade o suficiente pra florir, espera com paciência, que no tempo dela ela vai florir. Tem umas que tem um tempo de adaptação mais longa, e olha só o que que abriu tudo aqui gente ó. Essa aqui abriu primeira né, que eu já mostrei, e agora abriu os outros dois botões aqui ó. A tonalidade das pétalas, olha isso aqui gente, olha a tonalidade das pétalas aqui ó. Essas pinceladas assim que eu acho maravilhosa, é linda. Essa aqui como abriu antes já tá diferente né, ó e essa aqui tá assim ó. Aí o sol, o sol tá meio atrapalhando assim sabe, mas olha pra isso, que coisa mais linda né. Então eu achei a ideia dela né, com a, olha só gente que lindo ó. Parece um bordado né, olha o labelo lá, olha pra isso lá dentro ó, no labelo dela, olha. É tudo criação do tipo, de um homem né, que fez o cruzamento e formou essa beleza aqui ó. Olha, eu vi a ideia dela com a ajuda do professor, que eu já vou mostrar pra vocês. Ela entossera bem rápido tá gente, vou mostrar a mudinha que eu, que eu plantei no tronquinho ó, a pontinha dela. Ó, essa aqui é uma traseirinha dela, que se desprendeu né, quando eu fui fazer o replante no vaso. E eu plantei aqui gente, olha, esse aqui já é o segundo broto, e cada vez o broto tá vindo maior. Nesse tronquinho aqui, junto com essa catileia né, que é, que minha amiga deu porque eu tinha perdido a minha. É uma Ludmaniana semialba, essa daqui. Aí eu plantei aqui no mesmo tronquinho de goiaba, essa xepinha né, a traseirinha. Olha só, ela é bem, é bem de fácil o cultivo essa. Então, ela é de fácil o cultivo, ela entossera rápido, sabe, ela enche o vaso, daí eu fiz aqueles cortes né. Aí acelerou mais ainda pra entosserar. E aí tá vindo os brotos já vindo ali ó, olha só o tamanho desse aqui ó. Aí tem esses aqui, que tão vindo né. Então tá maravilhosa, e a ideia dela, o professor Urassi me falou que ela é a Xireliana. Ela é uma, ela é essa aqui de baixo ó, uma BLC, esse aqui ó, Xuniyashi, sei lá como é que se pronuncia. Que é a Xireliana, com a Brassávula, a Laélia, o Purata né, e a Catileia. E formou essa belezura aqui, muito linda, maravilhosa. Eu espero que você tenha gostado do vídeo tá, se gostou deixa o seu like tá. Não custa nada você apertar ali no joinha pra deixar, pra ajudar o canal tá bom. E se inscreva se não é inscrito no canal, pra tá sempre acompanhando o cultivo de orquídeas, plantas, passeio. Deus abençoe com muita saúde.